Mas eu começo o programa, já que eu falei de salada, com ela que entende tudo de cozinha e trouxe uma receita super deliciosa e diferente, eu nunca nem tinha ouvido falar. E une duas opções, um tanto quanto especiais e saborosas, o chocolate e a abobrinha. Já ouviu falar nisso? Bolo de abobrinha com chocolate? Então a gente vai aprender com a Rose Seligra, que é ela que tá aqui e trouxe esse diferentão. Esse é o diferentão, né? Obrigada, Cláudia. Seja bem-vinda, viu? Sempre é muito bom estar aqui. E é muito bom te receber também. Obrigada. Agora, este bolo, olha, é surpreendente. Abobrinha. É delicioso, Cláudia. Muito gostoso. Ele tem o princípio do bolinho de cenoura que a gente usa, só que não vai liquidificador. A gente rala a abobrinha e vai agregando os ingredientes. E ele deve ficar molhadinho, então. Fica molhadinho. Vamos aprender. Vamos lá, delícia. Vamos lá? Bora. O único trabalho que a gente tem é ralar essa abobrinha. Tá. Então lava a abobrinha e rala. Não rala o grosso mesmo. Tá. Então eu vou falando aqui, enquanto a Rose vai ralando, o que você vai usar. É uma xícara de chá de abobrinha ralada. Um quarto de xícara de chá de óleo vegetal. Ou óleo de coco, sem sabor. Ou manteiga derretida na mesma quantidade, tá? Um quarto de xícara. Um quarto de xícara de chá de açúcar branco. Pode usar o açúcar mascavo. Pode usar o açúcar de coco. Uma colher de chá de extrato de baunilha. Um quarto de xícara de chá de chocolate em pó. Mesma quantidade que você vai usar de óleo, você vai usar de chocolate. Uma xícara de chá de farinha de trigo. Uma xícara só, hein, gente? Uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Uma colher de chá de fermento em pó. Uma pitadinha de sal. Meia xícara de nozes picadas, a gente vai usar? Opcional, claro. Eu não coloquei hoje. Eu fiz o mais simples. É só pra mostrar que ele tem... E depois, pra fazer a cobertura, um tablet de chocolate ao leite derretido. Só isso. Chocolatinho derretido por cima e pronto. Aqui tem uma xícara de abobrinha, né? Que a medida aqui é uma xícara. E depois de ralar abobrinha, acabou o trabalho. Você vê, é um bolo também interessante, até nutritivo diferente, né? Não vai muita farinha, não vai muito açúcar. Aqui vai um quarto. Diferente do bolo de cenoura, só vai um quarto de óleo, não vai a xícara. Vai menos óleo. Vai um quarto de xícara e aqui pode ser manteiga também. Tá. O óleo sem sabor de coco, como você disse. O açúcar, uma xícara. Uhum. O chocolate em pó, um quarto de xícara, Cláudia. Tá. Essa receita você experimentou pela primeira vez ou você aprendeu com alguém? Eu experimentei. Eu usei o princípio da cenoura. Que joia. E aí eu fiz em casa, dei para os amigos experimentarem, foi o maior sucesso. E ninguém adivinha que tem abobrinha. Eu tenho certeza que não dá para adivinhar mesmo. O bicarbonato, para deixar o bolo bem escurinho. O fermento, uma pitadinha de sal, muito ingrediente simples que a gente tem em casa, né? Eu estava falando para a Rosinha ainda há pouco, eu gosto muito do blog dela, das receitas do Monta Encanta, porque são receitas, primeiro, que dão super certo, segundo, extremamente saborosas e fáceis de fazer com aqueles ingredientes que normalmente a gente tem, não tem complicação, sabe? Então é joia, viu? Você pode até entrar lá que você vai amar também, que é www.montaencanta.com.br. Aqui eu coloquei a essência de baunilha, não vai ovo, não precisa. Fica uma massa bem densa, né? E a farinha de trigo. Olha lá. A abobrinha, ela vai soltar o líquido dela e ao misturar, fica uma massinha líquida, assim. Olha que joia. Deixa eu ir passando agora os outros contatos da Rose, no Facebook, Receita Monta Encanta, no YouTube tem um canal lá também, Receita Monta Encanta, e no Instagram, Monta Encanta só. Tá? Segue a Rose. Nossa, ela ficou mais densa mesmo. Essa ficou mais densa. Eu acho que depende da abobrinha, fica claro, ela fica bem mais líquida. Acho que depende da água da abobrinha que a gente tá usando na hora. É, aí qual é o conselho que você dá se ficar assim? Aqui eu colocaria um pouquinho mais de óleo. Tá. Né? Pra ela virar uma massinha um pouquinho mais líquida. Mas ela de toda forma é uma massa firme. Não, ela é uma massa líquida mesmo. Caramba. Ah, esqueci. Acho que é a água da abobrinha. Eu vou completar com um pouquinho de água, pode ser? Pode ser. Pode pôr um pouquinho de água ou um pouquinho de óleo. Tá. Que era legal pra gente também ver o ponto, né? E aí em casa você também perceber isso. É que o legume depende da água do legume, né? Aham. Ah, agora já tá ficando uma massinha, ó. Tá. E foi um pouquinho de nada, né? Bem pouquinho, é. Porque já dissolveu o chocolate, o açúcar já tá ganhando... Pronto, já tá uma massinha de bolo. Perfeito. Tá. E agora vai pra forma. Uhum. Então se... Foi bom até ter acontecido, porque se a abobrinha estiver meio seca... Se a abobrinha estiver seca, pode colocar um pouquinho mais de água. Um pouquinho de água ou um pouquinho de óleo. Tá. Qualquer um dos dois. Vou colocar aqui na forma. E aí vai pro forno, 180 graus, pré-aquecido. É um bolo rapidinho, ele fica pronto em 25, 30 minutos. Tá. Bem rapidinho. E depois que ele sai do forno, a gente coloca o chocolate derretido no microondas mesmo. E é só o chocolate que você derreteu? Não precisa nem pôr o creme de leite. Não, eu não coloquei. Olha lá. Eu acho mais gostoso assim. Delícia. Então, forno pré-aquecido, 180 graus, 25 minutinhos, tá pronto. 25 minutos. Certo? Então eu vou dar um recadinho, enquanto você se organiza aqui, eu volto pra provar. Combinado? Tá ótimo. Combinado. Eu tô doida pra provar esse bolo. Não dá vontade? Tentação dessa, brilhante assim. Gente, eu tô ficando uma formiguinha. E ó, esse aí eu quero fazer depois em casa. Quer de novo os ingredientes? Eu vou pedir pra eles colocarem aí, ó, na tela pra você. Pra massa, uma xícara de chá de abobrinha ralada. Um quarto de xícara de chá de óleo. Uma xícara de chá de açúcar. Uma colher de chá de extrato de baunilha. Uma xícara de chá de chocolate em pó. Ah não, gente, é um quarto de xícara de chá de chocolate em pó. Uma xícara de chá de farinha de trigo. Uma colher de chá de bicarbonato. E uma colher de chá de fermento. Pitadinha de sal. E nozes opcional. Então, uma xícara de abobrinha. Um quarto de óleo. Uma xícara de açúcar. Uma colher de chá de baunilha. Um quarto de xícara de chocolate. Uma xícara de farinha de trigo. Uma colherinha de bicarbonato. Uma colher de chá de fermento. Uma pitadinha de sal. Tá uma cara linda, né? Tem um garfinho aqui? Ah, tem. Sim, sim. E ele cresce bastante, Clá. Você quer que eu te sirva? Eu quero. Já achei que era aquele ali. Mas peraí que eu vou ter o meu pedaço. Vai pro forno. Você anotou os contatos da Rosiceligra? montaencanta.com.br Receita Monta Encanta. No YouTube também. Receita Monta Encanta. No Instagram que é Monta Encanta, tá? E aí você faz. Deixa eu provar. Eu espero que você goste, Clá. Nossa, fofinho ele tá. Só de olhar eu vejo que ele tá, ó. É bem fofinho. Olhinho de tabuleiro, que nem as nossas avós faziam. Ó, que jóia. Olha aqui. Olha aqui. Ó, 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 ó. Ô, delícia. Ninguém vai saber que tem abobrinha aqui. Não é? Não é? Fica mais saudável, né? E molhadinho. Molhadinho, não fica? Eu gostei muito. Tinha muito gostoso esse bolinho. Que delícia. Que bom que você gostou. Uma delícia. Ótimo. Boa massa. Muito bom. Meus parabéns, como sempre, né? Feliz que gostou. Muito obrigada. Você sempre arrasa. Volte sempre. Não demora não, Rose. Obrigada. Ó, maravilhoso, viu? Quem quiser a receita já sabe, né? Tem lá no Monta Encanta. Já já no nosso Vida Melhor Oficial no Instagram também. E aí você pode aproveitar e fazer já nesse final de semana. Coloca na tela mais uma vez. Última chance. Confere aí a sua receita. Uma xícara de chá de abobrinha. Um quarto de xícara de chá de óleo. Uma xícara de chá de açúcar. Uma colher de chá de extrato de baunilha. Um quarto de xícara de chá de chocolate em pó. Uma xícara de chá de farinha de trigo. Uma colherinha de chá de bicarbonato de sódio. Uma colher de chá de fermento em pó. E uma pitadinha de sal.